Revelação do Marco A candidata traz em sua música Forró Mole Interprete Mestrezinho Coreógrafo Renan Júnior Estilista Carlos Job Candidata em posição Contando o tempo A rainha Que nesta festa Não se ver igual Receba Esta coroa Pra colorir a festa Neste arraial Tão graciosa Tão envolvente Entregue Este povo Baião Esse forró Tá aparecendo até Aquele sorró Só em plato e aracaju Balança se cansa que o forró Tá ficando mole Ficando mole Ficando mole Balança se cansa que o forró Tá ficando mole Ficando mole Ninguém se sacode Eu só gosto de forró Eu só gosto de forró apimentado Vem mulher por todo lado Pra dançar com a melhor Pra dançar tem que ter um poço Sanfoneiro tocando forró Sanfoneiro tocando forró ligeiro Faz a gente suar Suar Suar, 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 suar Mas esse forró tá devagar Suar, suar, suar Cuidado dos abombeiros Vem mulher se não tá Balança se cansa que o forró Tá ficando mole Ficando mole Balança se cansa que o forró Tá ficando mole Ficando mole Ninguém se sacode Eu só gosto de forró Apimentado Vem mulher por todo lado Pra dançar com a melhor Com a dança tem que ter um poço Sanfoneiro tocando forró ligeiro Faz a gente suar Com a dança tem que ter um poço Sanfoneiro tocando forró ligeiro Faz a gente suar Suar, 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 suar Mas esse forró tá devagar Suar, suar, suar Cuidado dos abombeiros Cogindo a nossa e não tá A apresentação da candidata Ana Clara Representando a quadrilha Revelação do Marco Grato pela sua apresentação